Música Por que, Bruno? Ele não está trabalhando, não está estudando. Ah, ele está vivendo as custas do pai, né? Embora muito usada no plural, a locução prepositiva correta é Para melhor esclarecer, veja alguns exemplos do uso correto desta locução. Vivia à custa do pai. A funcionária conseguiu a promoção à custa de muito esforço. Não custa nada lembrar que as locuções prepositivas femininas devem receber a crase. No primeiro volume das diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de autoria do escritor Paiva Neto, encontramos o uso correto da locução à custa de. Abrir aspas. Ao terceiro dia, Jesus Espírito ressuscitou, isto é, ressurgiu aos olhos humanos. Com esse ato extraordinário, criou na alma dos seus discípulos coragem capaz de enfrentar, suplantando-os à custa de suas próprias vidas, se preciso fosse, todos os ódios e perseguições do mundo. Por isso dizemos na LBV, valentia é assumir um compromisso e levá-lo triunfantemente até o fim, sem desanimar, com os olhos fitos no Cristo de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria cristianismo. Fechar aspas. Vamos corrigir a cena? Por que estou preocupado com o Paulo? Não, ele não trabalha, não estuda, não faz nada. Ah, é? Ele está vivendo à custa do pai, né? Que bom ele falar comigo. Tchau, tchau.